Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado, joga! Eles não tinham sido presos aqui, eles não estavam presos, estavam em problema, a gente está entrando em um lugar aqui totalmente excelente. É verdade? Ah, mas eu tenho que escalar. Então vamos. Eita! Caraca... Olha, honestamente, as partes mais chatas do Uncharted são essas. Eu não tenho tensão nenhuma nisso aqui, tá ligado? É zero, pra mim isso aqui é um filme. É um filme, é tipo jogar o Walking Dead lá, tá ligado? O jogo do Walking Dead. Que é legal porque a história é boa. Só que aqui não, você está escalando e apontando para o lugar, você não tem nem como mudar a história, nada. É só... O que que é isso? Por que os caras estão assim? Você tem visto os caras estão pegando cover já? Que porra é essa? Alguém me viu? Não, ninguém me viu. Tá. Tá, e aí? Eu tenho que cair no pau lá? Não dá pra eu matar os caras na... Na furtividade? Ah, dá sim. Vamos lá, aqui tem uma escada. Nossa! Boa. Caraca, eu dei um pulo muito louco. Vamos subir aqui de novo. Sobe. Ninguém te viu, Drake. Isso. Será que eu consigo matar aquele lá? Devia dar, né? O pulo é mais ou menos o mesmo, né? E aí? E o cara não... O problema dessa arma é que vai dar um puta barulho, né? E o outro está lá, ó. Ai, ai. Tá, vamos fazer barulho então, né? Ai, meu Deus. Pronto. Olha lá. Eita! Eita, o cara pulou de volta. Pronto. Ah, tinha mais gente. Pronto. 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 Acabou? Mais alguém? Cadê? Ai. Errou a granada, hein? Cadê o cara que está jogando essas granadas em mim? Aham. E aí, beleza? Morreu, né? Acho que acabou. Vamos trocar de arma. Porque acabou as armas daquela ali. Vamos trocar essa mesmo aqui. E boa. Pega ali, ó. Esculpeta. E é isso aí. E os caras davam certo, né? Nossa. Vamos lá, Drake. Abre a porta para o Sully. Ele dá uma batidinha. O que você está fazendo? Será que o Sully não ouviu? O usual. Tá. Muito obrigado. Vamos cacar. Aqui é melhor. E aqui? Vamos, me ajuda com isso. Tá bom? Tá bom, ele faz sozinho. Ah, não. Não faz sozinho. Caramba, hein? Gameplay. Eu sei que eu reclamo muito de Uncharted, mas é que... Cara, isso aqui é muito básico, mano. Eu acho muito chato. As partes que tem, o cara correndo, pulando. Pô, é divertido ali. É divertido. Por mais que, né, eu... Ah, não é gameplay. Você está ali. É tudo meio esquematizado. Mas lá é divertido. Eles dão uma boa... Como é que eu posso dizer? A simulação é boa, tá ligado? Eles conseguem enganar o meu cérebro pra pensar que eu estou jogando, que eu estou fazendo as escolhas, as decisões e tal. Né? E tem até um pouco de decisão, um pouco de escolha. Mas... É... Sei lá. Nessas partes aqui... Que porra é essa? Não? Ué, porque tem uma parada aqui... Ah... Isso, boa. Tá. Ah... Que... Nunca que eu ia imaginar isso, né? Vai, mano. Muito obrigado. Quero saber como é que eles viajam... Tudo bem... É, não, tá. Deixa eu falar. Eu ia falar como é que eles viajam... Armado. Ó, o que é isso? Bolinha? Vamos, porrada. Isso, ó. Foi meio feia essa, mas tudo bem. Ai! 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 Ai, caralho. Olha o cara com vindo a parede. Ai, ai. A parte mais divertida de hoje são os bugs, mano. Meu senhor amado. Ó, um vaso. Tá, eu não quero cair nesse buraco. E aí? Tá. Pra escalar em algum lugar? Aqui? Aqui parece que é um lugar pra eu escalar. Acertei! E agora? Tá, pro outro lado. Vamos, câmera. A câmera não tá me acompanhando. Eu tô mais rápido do que a câmera. Vamos lá. Ai, ai. Errei, errei. Pronto. Acertei. Tá. Ah, mas vocês tão vendo? Acho que vocês conseguem perceber pelo meu nível de excitação e de animação ao gravar esses vídeos, né? Compara com o jeito que eu reclamava do Homem-Aranha. Sully, ajuda-me aqui. Eita. Valeu, Sully. Homem-Aranha eu reclamava, tal, mas eu reclamava com mais intensidade, né? Bom, em short, eu tô reclamando com... Ah, tá bom. É. Ah. Putz, que chato isso, hein? Nossa, que coisa ruim. Então, sabe, não dá, não me dá paixão, tá ligado? Ah, é França, né? Ah, é França, né, que a gente tá aí, verdade? Espera, por que? Ah, bem, Talbot nos abrugou no chateau, foi uma caixa. Eu pensei que eles teriam seguido você também. Ah, sim, definitivamente aqui. Ah, sim, sem brincadeira. Então, nós talvez precisamos pensar em manter isso um pouco. O que aconteceu com vocês dois? Nós estávamos tentando chegar a você por mais de 24 horas. Ah, certo, eu preciso desligar minhas minhas. Você está usando um telefone pré-pagado? Ah, esses contratos são um desligado. O que? Muito bom? Mais? Não, só esqueça tudo isso. A história é muito boa, cara. Façam filmes. Pare de fazer jogo do Duncharted. Acho que já pararam, né? O quarto não vai ter mais, né? Faz filme. O filme é da hora pra caralho, mano. Faz os filmes divertidos. Pega um cara que escreve melhor. Os caras do jogo já escrevem melhor, tá ligado? Já escreve bem. O cara que vai escrever um filme vai escrever melhor ainda, tá ligado? O cara que vai escrever um filme vai escrever melhor ainda, tá ligado? Mas, para eles, era tudo sobre o poder. Controlar seus inimigos através espionagem, decepção, feio... Beleza. Beleza, 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 beleza. Caralho. Ah, Ana Maria Braga é véia mesmo. Quatrocentos anos? Tá louco. Aquilo que é superior é secretamente. Tudo tem dois lados. Também é inferior. Vamos lá, Jason Stater. Tá ajudando bem, hein? Ele é ruim de porrada, mano. Aê, Drake andando. Aê, mano. Que cutscene legal de eu subir na escada, né? Que momento de gameplay legal, na verdade, né? Eu subi a escada e dei o cutscene, bicho. Tinha acabado de dar uma cutscene. Eu subi a escada e dei o cutscene. Eu não entendo isso. Não entendo isso. Eu subi a escada e dei o cutscene.